Sérgio Moro tá numa maré perigosa, foi vítima ontem, descobriu-se vítima hoje. Ontem, o presidente Lula disse numa entrevista, aliás, no off de uma entrevista que foi vazado, são bastante amigos da onça, né, do Brasil 247, porque ele pediu pra cortar e foi a parte da entrevista que mais se fala é essa, porque o resto é um chá de comadres. Bom, o que o Lula disse? Ele disse que só ficaria bem quando fedesse, troquem o E, primeiro E pelo O, fedesse com a vida de Sérgio Moro, atual senador, quando foi juiz. E foi responsável pela ausência, eu não vou dizer a palavra que está no TP, vou dizer ausência do petista durante algum tempo no transcorrer da Operação Lava Jato. Segundo a revista Cruzoé, parlamentares de partidos como o PL, União Brasil e Podemos pretendem apresentar nos próximos dias um pedido de impeachment do presidente, alegando que a fala de Lula foi uma tentativa de intimidação e, consequentemente, crime de responsabilidade por proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Deise Tiocare, de fato, ouvir o que ouvimos de Lula ontem foi muito pior do que ouvir Bolsonaro dizer que alguém quer dar o furo da notícia, porque isso é de mau gosto, isso é nojento. Mas isso dizer que eu quero feder com a vida da pessoa, a pessoa se torna presidente e diz que o objetivo é se vingar, é algo muito mais sério. Vendo isso, você enxerga a possibilidade de se apresentar um pedido e, apresentado, você acredita que o presidente da Câmara, Arthur Lira, dará prosseguimento a esse pedido? Fez a pergunta de um milhão de dólares, né? Eu estava ouvindo o promotor falando ali, ele citou o Bernardo Scholl, eu tomo a liberdade de seguir na citação dele, que o Bernardo Scholl falava também, eu só vou mudar os personagens, mas quem morre pela boca é Peixe e Luiz Inácio Lula da Silva, se continuar desse jeito, né? Com essa verborragia toda, atacando todo mundo, como a gente já falou aqui, né? Agricultores, Justiça, Banco Central e agora Sérgio Moro, né? Eu acredito que o pedido de impeachment, ele pode ser apresentado, sim, mas conforme as coisas estão se relacionando no Congresso Nacional, eu acho muito difícil isso ir pra frente. A gente sabe que até a própria demora em mostrar o arcabouço fiscal, o projeto do arcabouço fiscal é justamente pra negociar melhor com o Congresso, né? Uma possibilidade pra que esse projeto não chegue no Congresso e seja completamente retalhado, mas eu acho que o processo de impeachment, ele não vai pra frente. De novo, eu reitero que eu tenho falado aqui, as mesmas críticas que eu fiz a todos os governos anteriores, quando não era verborragia, era discurso do ódio, eu faço pra esse governo Lula. Isso que ele falou em relação ao Sérgio Moro, não bastasse por si só a coincidência que aconteceu hoje, de aparecer essa notícia em relação ao PCC, que é um dos maiores problemas que a gente tem na sociedade, tem mais de 30 mil membros em 22 estados do Brasil e ninguém consegue resolver ou entrar nisso, tirando toda essa coincidência, essa baita coincidência que aconteceu, a gente ainda tem o problema de que foi discurso do ódio, de que foi uma tentativa de incitar o ódio a um senador. Então, eu, a par de tudo isso, mesmo assim eu acredito que o Congresso não vai colocar esse processo de impeachment pra frente, porque a gente sabe como estão funcionando as coisas e como o Centrão tem tido um poder violento nessa negociação toda. Não adianta se fantasiar de ursinhos carinhosos e pregar o ódio, que é o que o PT tem feito. O Sérgio Moro, ele se disse chocado com essa declaração. Vamos ver aí a fala de Sérgio Moro. Fiquei chocado com a fala, uma fala num linguajar todo inapropriado pro presidente, e eu fico pensando o que o presidente aprendeu nesse período, de fazer uma reflexão e evitar todos aqueles planos de corrupção que aconteceram no governo do PT. Porque, ao contrário, aparentemente ele aprendeu apenas a linguajar de cadeia. Vou repudir essa fala e continuar em frente. Por exemplo, de vez em quando ia, um procurador entrava lá de sábado ou de semana pra visitar, se tava tudo bem, entrava três ou quatro procurador lá e perguntava se tudo bem, falava, não tá tudo bem, só vai tá bem quando eu fudei esse Moro. Não, vocês cortam a palavra fudei aqui. Bom, e aí, Rodolfo, você também tá chocado com essa fala? Eu não tô chocado não, Combinado, porque dele se espera qualquer coisa, né? Então, pra mim, não foi uma novidade. Mas eu vou recitar aqui, todo mundo tá falando de Bernard Shaw, tá todo mundo muito... Né? Eu vou recitar... Chaves. Amado Batista. Ah, não. Chaves. Ah, o seu Madruga. Você vai falar do seu Madruga. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Esta é a frase para acabar com o ódio no Brasil. É isso, Pavinado. A gente aprendeu de criança que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Né? Quem assistiu o Chaves sabe, nossa geração. E esse é o Lula que tá vindo aí, é o Lula 3, é o Lula do ódio, é o tipo de amor que eu não conheço e não faz parte do meu ciclo de amizades. Ele é o seu barriga, ele já tá chegando e sim. Pague o aluguel. Pois é. Né? E aí, Renato Ribeiro, esse impeachment sai? Claro que não, né, Pavinado? Você acha que vai ter um impeachment por isso? Evidente que não. Vai ser golpe se tiver. Não vai ter, não vai ter, não vai ter. Agora, eu fico assim, esse tipo de coisa, é claro, né? O que o presidente falou, é o linguajar, eu não vou repetir a palavra aqui, o Pavinado também teve essa delicadeza de não repeti-la, né? Mas, eu não entendo como que o Moro se diz chocado. Eu acho que choca o Brasil quando o sujeito, a despeito do que diz, e eu tô aqui do lado de um professor de direito penal, processo penal, o código de processo penal, o sujeito coloca um áudio vazado de alguém que ele grampeou e num país sério, que não é o Brasil, não é o caso do Brasil, nada acontece com esse juiz. Então, o que aconteceu foi o seguinte, o Lula foi perseguido, não foi pelo Poder Judiciário, o Lula foi perseguido por um sujeito chamado Sérgio Fernandes Moro. Deixa eu terminar, por favor? Não, não, então eu não te interrompi. Não, não, pode ser. Eu não te interrompi, então eu paro a fala. Vamos ouvir, vamos ouvir, pelo amor de Deus. Então, eu paro a fala. Vamos ouvir, pelo amor de Deus. Então, a questão é a seguinte, ele foi perseguido por um sujeito chamado Sérgio Fernandes Moro e quem diz isso é o Supremo Tribunal Federal, tanto é que ele foi considerado parcial. Esse é o ponto. O Lula não está atacando o Poder Judiciário e nunca o fez. Então, claro, a grosseria, não se fala isso de ninguém. Mas o Lula não está pensando em se vingar do Moro no seu cargo. Ele já está atuando na Justiça, inclusive pedindo a cassação do mandato do Sérgio Moro. É uma ação que está sendo movida no Paraná, movida pelo PT do Paraná. E o pessoal envolvido, eu faço aqui uma referência. Tem lá um advogado, o Petinin, ele fez um trabalho de meses para encontrar inconsistências na prestação de contas com indícios claros, inclusive, diz acusação, de caixa 2 praticado por quem? Por Sérgio Moro. E isso está colocado no processo. Quem vai dizer é a Justiça Eleitoral. Pode até perder o mandato. Então, o que eu entendo dessa história de se vingar é do ponto de vista judicial. O presidente não vai utilizar o cargo para fazer qualquer coisa contra o Sérgio Moro. Foi uma grosseria falar dessa forma? Foi, sim. Não se deve se portar dessa forma. O Lula errou aí. Assim como o Bolsonaro falava em metralhara, petralhada, aquele papo todo, verborragia não faz parte do meu dia a dia. Só que o que é uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. São 15 horas e 4 minutos. Fernando Capês, você acha que é comparável dizer que quer se vingar e o objetivo é esse e queria feder uma pessoa específica? É equivalente a metralhar um conjunto de pessoas indefinidas? E que Sérgio Moro, como diz Renato Ribeiro, pode ser o vilão da história? Bem, eu vou ser obrigado a discordar do meu amigo, grande advogado eleitoral, nosso querido Renato Ribeiro. Primeiro, fazer uma observação que pode ter passado despercebida, que é o apreço que o nosso Tiago Pavinato tem pelo vernáculo. Quando ele diz visa a matar, o verbo visar é verbo transitivo indireto. E muitas vezes as pessoas não observam isso, falam visa matar, não visa a matar. Então, meus parabéns, você que cuida bem. Visa matar é o cartão de crédito do Maurício matar. É o cartão de crédito da minha mulher. Então, veja bem. Agora, eu gostaria de dizer o seguinte. O que o Lula disse é algo que não foi apenas uma verborragia. Ele fez uma ameaça velada. Quando o presidente da república, com todos os poderes que ele tem, com todos os poderes que o cercam, ele diz que vai feder, feder significa o quê? Trocando o E pelo O. Feder significa arrasar, acabar com a pessoa, tirar o seu mandato, tirar a sua paz de espírito. Ele passa a atentar contra o livre exercício dos poderes. Se vai ter impeachment ou não, não sei. Mas existe um fundamento para se levar a essa questão e para se discutir ao menos a hipótese de crime de responsabilidade. A lei do impeachment é uma lei de 1950... Agora, ele falou que o amor venceu. Feder não pode ser fazer amor, nesse caso? Não. O artigo 6º, artigo 6º, número 2, da lei do impeachment, ele diz. São crimes de responsabilidade contra o livre exercício do poder legislativo, no caso. Letra 2. Usar de ameaça contra algum representante para afastá-lo da Câmara a que pertence. Ou para coagi-lo no modo de exercer o seu mandato. Essa fala, potencialmente, pode ser dirigida para inibir o exercício do mandato do Sérgio Moro, para que ele, no exercício do seu mandato de senador, procure não criar muitas arestas, porque tem um presidente que declara que quer... Eu vou usar a expressão, não a expressão de baixo calão, mas uma equivalente a ela, que quer destruí-lo. Isso é processo de impeachment. E que o objetivo é se vingar. E se essa fala não se enquadra nesse artigo da lei do impeachment, é letra morta da lei. Gente, assim, só para interromper aqui, mas eu acho que tem um problema que é muito maior no meio de estudo, e eu vou discordar de ti, Renato. Mas eu reitero o ponto aqui, isso é análise de discurso pura e simples. A partir do momento que tu incita o ódio a uma outra pessoa, acabou, não é mais liberdade de expressão. Então, isso não é uma brincadeira. Não pode ser tratado como uma verborragia. E não pode se fazer disso motivo de risos ou de complacência. Porque isso instiga as pessoas também a incitarem o ódio em relação àquela pessoa que foi mencionada na frase. Então, não tem nada de tranquilo, ou de foi só uma brincadeira, ou foi só uma frase solta. Isso é discurso do ódio. Da mesma forma que ele citou o Bolsonaro falando da metralhada e tudo mais. Ele era taxado como, ah, está incitando o ódio. E agora, o que fala para o Bolsonaro não vale para o Lula. Igual você, Renato, com todo o respeito, eu vejo as pessoas defendendo o Lula, fala do Lula, como se fosse normal. E isso não é normal. O que ele falou não pode ser considerado normal. Nem por quem é perito de direito como você, como um leigo de direito como eu. Está errado. Ninguém fala da forma que ele falou e sai ileso. É essa a minha oratória. Se ele falou isso na antessala da entrevista de gente que não é muito próxima, imagina o que ele não fala na intimidade. Exatamente. Imagina o que ele não fala quando ele está sentado com um ministro de Estado. Imagina o que ele não fala quando ele está sentado com algum compadre. Sim. Porque você pousar da sua função de presidente da República para perseguir alguém, isso é um desvio de finalidade. É um ato administrativo ilegal. Pelo menos ele teria que comparecer agora para esclarecer o que ele quis dizer com isso. Exato. Para esclarecer se o senador Sérgio Moro terá liberdade de exercer o seu mandato sem pressões ilícitas sobre o exercício desse seu mandato. Você queria dizer algo? Não, eu ia dizer isso que o Capês está falando. O Lula agora tem que se manifestar sobre isso. E, de novo, reitero, não é uma fala simples dele, não. Isso daí não... A gente não tolerou isso nos últimos quatro anos. A gente não pode tolerar agora. Então, não tem passada de pano para alguém que fala que vai lascar com o senador do país, sabe? Isso está completamente errado. Não tem como fechar os olhos para isso. Nada. Ele tem que se manifestar. O Lula tem que falar sobre isso. O cara que prometeu unir o país divide ainda mais. Pacificar causa guerra. Trazer o amor, discursa com ódio. Condenou o orçamento secreto, piorou, né? Driblou a decisão do STF e está praticando um orçamento secreto muito mais danoso que aquele proibido pelo STF. Ficou o sigilo. Exatamente. Diz que vai ajudar quem tem necessidade na hora, mas não veio até agora. A ajuda para o pessoal do Litoral Norte. Vieram 2 milhões.